Oi pessoal, boa tarde a todos. Isso, não é Natalya? Seja bem-vindo a mais um vídeo, não é? Com certeza, não é Natalya? Hoje aqui, Natalya, estamos aqui para quê? Para fazer uma receitinha de um doce. Sim. Hoje vamos fazer um bumbum de uva na travessa, não é? Uhum. Aqui vem as uvas, queijo e caroço. Ah, caroço, né Natalya? É, vou usar um leite condensado para fazer um creme branco. Uhum. Duas caixinhas, Natalya? É um leite condensado e um de creme de leite. Ah. Então, aqui eu vou usar para fazer umas vernásicas de chocolate. Ah, entendi Natalya. Ah tá pessoal, é feita essa receitinha. Aí pessoal, é a primeira vez que está fazendo essa receitinha? É, viu? Primeira vez. Vamos ver como é que vai ficar, pessoal. Precisa ficar geladeira não? Precisa. E é? É do de para o outro? Não. Só para gelar, né? Ah sim, só para... Gelar, né? E aqui entende o leite, né? É, mistura os dois. É, e vou colocar... Leite em pó também. Uhum. Quantas, Natalya? Uns quatro colheres. Três. 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 Agora vamos levar o fogo para fazer. Uhum. Para dar o fogo. É, de vez de quando a gente gosta de fazer um assim... É, sempre bom, né? Mas assim assim, para variar, né? Não é. Para ter um sobremesa assim, depois de um almoço, que é bom. É isso. É aqui, pessoal. Olha a mão. Aneta, pode fazer, se quiser, para usar a roupa roxa também ou não? Pode, se quiser pode. Né? Se quiser que eu cheguei aqui, vai dar a mão. Uhum. Vou levar o fogo para o creme branco, meu irmão. Vou levar o forno aqui. Ao fogo, quer dizer. Até... Como é o ponto? É o ponto com ele de brigadeiro, meio móvel, né? Ah, quem diga, pessoal. Faça aí, precisa do jeitinho que nada está fazendo, que eu sei que não vai ter erro. E o dia hoje, pessoal, está assim, ó. Só... Baixa de 500 pessoas por aqui. A Aneta está fazendo uma sobremesa gelada para a gente, para refrescar esse clima quente, pessoal. Logo, logo aí está chegando o inverno para a gente. Pronto, Aneta vai ficar mexendo aí. É isso. Até dar o pontinho, né? Uhum. Enquanto isso, pessoal, vou dar uma parcelinha aqui, para mostrar para vocês o clima. Vou mostrar um pouquinho do clima, como é que está. Olha aqui, ó. Calorão mesmo, pessoal. Até onde os gatos ficam. Fica tudo assim, ó. Com calor na calçada. Vamos ver se corre um ventinho neles. É, pessoal. Vamos voltar lá com a Natalya para a gente continuar com a receita que ela está fazendo. Eita. Aqui já está bom. Esse é o ponto, né? Porque quando esfriar fica mais duro, né? É, pessoal. Cheiro de doce, né? Que sobe. É. E agora, Natalya? Agora eu vou cortar as uvas, né? Tem que cortar elas, né? Tem que cortar. Hum, pessoal. Aí, pessoal, essa travessa, inclusive, a gente ficou pôr em palmeira, não foi? Foi. Essa novinha. Pôr em palmeira. Pôr pequenininha para fazer essa receita mais pequena. É. Vou pegar os cachinhos e vou cortar as uvas. Corta assim só. Você não vai ver nada. Não tem caroço, não, essas. É, pessoal. Corta assim na desbana, né? É, no meio. No meio, isso aí. Corta toda, Natalya? Não, não. Não tem muito, né? É. Eu vou cortar e colocar uma uva aqui. É, por isso que eu tô curioso. Não sei como é que faz essa receita. Tô curioso pra ver como é que fica. Não tava vindo na internet, não foi? Foi, vindo na internet. Hum. É isso aí, pessoal. Um uva rolando. Um uva rolando. Do nada. A câmera aqui. Um uva rolando ali. Caiu. Um uva fácil, ó. É, eu vou dar uma pausa no vídeo. Já tá? Vai demorar um pouquinho. Vai cortar todas. Quando a gente terminar, vai cortar tudo. Azul. Ele mostrou assim, né? É. Azul. É, tá tentando cortar azul, não foi? Foi. Azul é com tudo cortadinho aí, né? Ó. Aí tem que ficar assim, né, Natalya? É. Forra, tipo, forrar. O fundo todo, né? Da forma. É. Aí eu venho com creme branco agora. Sim. A gente coloca por cima, né, Natalya? Uhum. Olha só, pessoal, onde tá ficando. Passa direitinho pra espalhar bem, né? É. E agora, Natalya? E esse outro? Vamos fazer a ganache, né? Sim. Com a caixinha de leite. Com a caixinha, né? É. E o chocolate. Barrinha de chocolate, pessoal. Né? E aí. Eu sei que tá, que você tá contando de comer essa barrinha já. Tá à vontade, né? É. Quanto aqui eu acho pro fogo pra poder derreter, né? Ah, é. Mais pro fogo, novamente. É dereter aqui, né? E depois joga pro cima também. É. E depois joga pro cima também. É. Uhum. Pessoal. Olha aí, ó. Como tá ficando. quando fica geladinha aqui, que fica mais consistente, vai ficar bom, né, Natalya? É, viu? Que delícia. E aí, pessoal? Agora vou levar pra geladeira, né? É, pessoal. Sim, não. Deixa eu pegar alguma coisa com a panela, né? O quê? Aí, pessoal, ela tá fazendo aqui um pouquinho de uma decoração, né, Natalya? Colocar uma azulvinha aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ser agora a decoração dela. Prontinho. Prontinho. Prontinho, né? Uhum. Olha aqui, ó. Então, vamos lá colocar. É no congelador ou não, assim? Na geladeira. Ah, tá. Vamos lá, né? Pronto, pessoal. Vou deixar gelar agora. É. Não sei. Defende, né? Sim. Mas ele fica meio durinho, né? É. Depois a gente mostra. Eu vou ficar gelado na geladeira, né? É. Depois a gente mostra. Então, tá. A gente continua já já com o vídeo, né? É. Pronto. Aí, depois a gente continua, né? É, né, Natalya? É. Pronto, pessoal. Aqui já é mais depois. E a gente já falou que o doce tá... Que o... A receitinha tá pronta. Aí, vamos lá agora. A beijadeira tirar pra fora pra gente provar, pessoal. Agora aqui é tardezinha, ó. Como é que tá já? É quase quatro horas da tarde. E agora, vamos, pessoal. Vai encerrar o vídeo da receitinha que já tá feita. Que eu esqueci o nome agora. Depois eu pergunto a ela. É. É isso aí, pessoal. Agora vamos lá. Vamos ver como é que tá o doce. Vamos lá. Vai encerrar esse vídeo para vocês. Não, gente. Aqui. Ela é em marca lá, né? Mas é de passar do dia, né? Olha. Mas é de passar do dia, né? Olha. Mas é de passar do dia, né? Não. Não. Aqui, pessoal. Já é um pouco mais tarde, pessoal. Agora a gente vai provar da receita, né, Natália? É. Olha aí, mãe. Olha aqui, mãe. Como ficou, mãe? Eita, como ficou bonitinho. Oi, gente. Oi, mãe. Viu? Eita. Bem lindo, né, mãe? Você tá uma delícia, viu? Aqui. Que bonito. Pronto, gente. Agora a Natália vai provar. Eu não vou não, porque eu tava comendo ali uma jaca, né? Mãe tá agora enrolada com a jaca, né? A jaca dura. A jaca de boca me deu. Aí eu não quero não provar agora. É. Mas amanhã a gente come, né, mãe? Amanhã eu provo, né? Aí, pessoal. Como a Natália queria provar já. É. Aí pra ficar bonitinho, vamos logo que você já ouvi, né, Natália? Eita, cheio de uva dentro, né? Eu nem vi fazer, gente. Mas eu tô vendo que é. É, pessoal. Que bonito, viu? A cara tá ótima aqui. Né, mãe? Prova aí, Nath. Fiz que ficou aprovado mesmo. Aí. Boa, Natália? Tô bom, né? Hum, pessoal. Também é uma delícia dessa aqui. Não tem como ficar ruim. Não tem como ficar ruim, né? Não é, mãe? Muito bom. Uma maravilha, né, Natália? Sim. Então é isso aí, pessoal. Bem aprovada a receita de Natália. Aí eu espero que todo mundo goste desse vídeo. É isso. Um videozinho simples, uma receita aí. Maravilhosa. Espero que tenham gostado. E tchau pra todo mundo, né? Tchau, pessoal. Até faz um vídeo, né? Ai, gente. Tchau pra todo mundo. Um abraço a todos vocês aí. Uhum. Fiquem com Deus.